Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal Mulher de Cabelo Molhada aqui porque hoje nós vamos para o nosso Maqui Fofoca, que eu vou fazer uma maquiagem testando produtos que eu recebi da Shein, da Shein Glan, né? Eu vou deixar o vídeo passando aqui na tela para vocês, gente, é a coisa mais linda as embalagens, ó. É uma coleção da Marilyn Monroe e aí eu vou testar. A minha pele eu vou fazer como sempre, porque eu não gosto de coisa pesada na pele e essa linha tem base também, sabe? Gente, se eu der uma olhada para cá, é que eu estou dando uma conferida no espelho. E aí o Maqui Fofoca hoje foi de um vídeo, gente, que eu vi no TikTok. Inclusive, me sigam lá no TikTok, agora eu vou deixar os links aqui no box para vocês. E eu fiquei assim, sem saber. Eu falei, gente, será que eu estou julgando demais a pessoa? Nossa, aí eu achei uma loucura. E eu falei, vou levar para as meninas lá no YouTube, que aí a gente fofoca junto e aí eu vejo a opinião que ela tem sobre isso. O vídeo começou com a menina em prantos, em prantos, chorando muito, 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 muito. E aí já chama atenção, né? A gente, o espírito de fofoqueira já quer saber o que aconteceu, para que essa menina está chorando desse jeito, sabe? Ah, esqueci de passar o primer, está vendo? Para colocar a vida dos outros. Enfim, vai sem primer mesmo. E aí ela estava chorando muito, gente, com o rosto já... Sabe quando a pessoa chora que o rosto incha e ranho saindo e tudo uma loucura? Estava assim. Eu falei, gente, que babado. Aconteceu um babado fortíssimo com essa menina. E beleza, eu falei para escutar o que ela tinha para dizer. Aí ela começou falando que ela é uma pessoa que luta muito com a vida e que ela é muito honesta, que ela é isso, que ela é aquilo. Enfim, vendendo o peixe dela, né? Acho que para a gente não julgar. Desculpa, moça, eu julguei, tá? Eu vou mentir, não. Eu julguei. Gente, esse corretivo também é da Shiglan e eu adoro ele. Ele é muito bom. E aí ela começou a falar que, então, trabalhar uma vida inteira, pelo que eu entendi, ela deve ter mais ou menos a minha idade, assim, uns 30, 34, eu tenho 34. Então, e aí ela estava contando que ela abriu um only, sabe o aquele? Então, ela abriu e estava lá e está tudo certo e colocamos os conteúdos dela lá. Para quem não conhece, não sabe do que eu estou falando, é uma rede social que posta conteúdos adultos, tá? Então, tem só foto, tem o conteúdo em si mesmo. Enfim, gente, é isso. É site de... É babadeiro. E aí ela estava em prancha, assim, chorando e tal, que há alguns meses ela já estava vivendo disso, mas que tinha acontecido algo horrível com ela. Ela encontrou um assinante na rua, uma pessoa que assina um fãs dela na rua e essa pessoa foi falar com ela, conversou com ela, falou, ah, eu sou seu fã. Eu já achei isso, gente, eu ficaria extremamente constrangida, né? Imagina, eu sou teu fã e tal e perguntou para ela quanto que ela cobrava para sair com ele, né? Se é que você me entende. Gente, esse pó, vocês sempre me perguntam, ele é da Melu, tá? É cor 2 e esse que eu passei na área dos olhos é pó banana. É da Fenza, adoro ele também. E aí, era por isso que ela estava chorando, aquilo tinha acabado de acontecer e ela estava extremamente ofendida. que o rapaz perguntou quanto que era o programa dela, porque ela falou que ela não era, que ela só vendia os conteúdos, mas que ela jamais faria isso, que ela jamais daria esse desgosto para a família. Gente, eu fiquei perplexa, porque eu falei, meu Deus, será, eu acho que eu estou muito doida, não é possível, porque, para mim, isso é exatamente a mesma coisa. E ela disse no vídeo que não, que são coisas completamente diferentes. Uma pessoa que vende conteúdo na internet, esse tipo de conteúdo, né? Não tem nada a ver com as mulheres que trabalham, as do job, né? Que a gente costuma falar. Gente, eu fiquei passada com isso. E aí, óbvio, eu não comentei, porque eu não sou o tipo de pessoa que comenta, deixa o comentário lá para magoar a pessoa, sabe? Sei lá, se ela pensa assim, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer nada. Mas, gente, eu fiquei passada. E aí, eu queria saber a opinião de vocês. Para vocês é assim também? É diferente? Quem posta o conteúdo lá e quem realmente faz o job? Ou, porque para mim, na minha cabeça, era tipo um portfólio, assim. Para você mostrar e tal, mostrar o que você faz, entendeu? E as pessoas te contratam. Na minha cabeça, sempre foi assim. E ela estava ofendidíssima e tal. Os comentários, como eu falei, eu não comentei, porque eu não comento. Se eu não... Se eu não tenho nada de bom para dizer, eu não falo nada. Não comento. Eu acho que todo mundo na internet deveria se comportar assim. Mas, os comentários estavam trancados também. O que me leva a crer que tinham mais pessoas que concordavam com o que eu disse. Mas, não consegui ver porque ela trancou. Gente, pele pronta. Vamos começar a testar as coisas. Enfim, eu quero a opinião de vocês, gente. Porque, sei lá, para mim, hoje em dia, as coisas estão com os valores bem invertidos. E eu achei isso tão óbvio. Sei lá, na minha cabeça era tão certo, assim. Que era isso e que todo mundo pensava isso. Que me assustou o vídeo dela desesperada chorando, sabe? Quero saber a opinião de vocês. Vou começar mostrando para vocês esse batom, gente. Só porque ele é muito, muito, muito lindo. Olha isso. Mas eu não vou passar, porque eu não gosto muito de batom vermelho. Mas olha que coisa linda. A cor dele é simplesmente maravilhosa. Mas eu não vou passar esse batom vermelho. Mas vou usar esse... Gente, olha essa embalagem. Peraí, deixa eu focar aqui para vocês verem. Gente, que embalagem mais rica, mais linda. E aí, ele é um blush. Eu vou cuidar aqui com a quantidade, que às vezes eu dou exagerado. Vou pôr só duas gotinhas aqui de cada lado. Olha, ele tem um tonzinho de vermelho, meio para laranjado. Que na pele morena fica muito, muito bonito. Eu gosto pouco, tá, gente? Eu não sou a pessoa que ama o blush super marcando. Se você gosta, você tem que passar mais quantidade. Nossa, que lindo. Mas para mim... Eu vou passar um pouquinho aqui no nariz. Ai, eu amei. Gente, olha que gracinha. Bem do jeitinho que eu gosto mesmo. Só um vermelhinho. Ficou lindíssimo no meu tom de pele. Eu amei. Olha. Aí dou uma puxada assim, que eu vi uma moça falando que quem tem mais idade, puxa para cima. Quase lá no olho. Dá para pôr mais uma gotinha. Vou pôr só mais um tico aqui. Para não ficar muito bem... Está vendo, gente? Eu estou economizando mesmo. Mas é porque eu não gosto do blush marcado. Se você gosta, é só colocar um pouco mais. Eu amei a cor. Amei a cor. A verdade, gente, é que eu acho bem triste, sabia? A pessoa ser tão nova assim e já fazer esse tipo de coisa, sabe? Porque a gente se arrepende. Você não se arrepende? Meu Deus. Eu lembro de umas coisas que eu fazia na minha adolescência. Até jovem adulto, assim, 19. Meu Deus do céu. Eu falo, minha Nossa Senhora, me ajuda. Graças a Deus que naquela época não existia TikTok, não existia nada. Que eu ia estar passando uma vergonha. E com certeza eu ia me arrepender depois. Eu fico pensando ainda mais nessas meninas que são assim, jovens, sabe? Meu pai. Ó, esse aqui é um conjuntinho, gente. Que o lápis de boca eu já usei muito. Ele é muito macio e ele é muito lindo. Ó. É um nudezinho que eu amo. Eu sou apaixonada. E olha isso, gente, que tudo é de boca. É um batom. Ó. Mas, pra mim... Ele sai tudo. Pra mim, ele é mais um glossinho, assim. Vou tirar o excesso só pra vocês verem do que eu tô falando. Então, você pega assim que eu amo. Ó. Ele é tipo um... Um hidratante. La real. E eu adorei. Hum. Tá vendo? Ele só dá uma hidratada. Então, ele dá uma corzinha também. Mas acho que vocês nem tão vendo. É uma corzinha muito sutil. Eu vou usar desse conjuntinho o lápis. Tá? E vou usar um batom meu mesmo. Tem outra cor também desse conjuntinho. Esse é mais avermelhadinho. Ó. O outro lápis. Deixa eu passar aqui do lado. Cadê? Pra vocês verem a cor dele, ó. Tá vendo? Ele também é um nude. Esse é um nude mais marrom. E o outro um nude mais rosado. Esse aqui eu tô usando muito. E o... O glossinho dele é mais avermelhado, assim. Esse fica em herlinho, ó. Mas, gente. É um hidratante mesmo. Isso aqui pra usar no dia a dia, eu amei. Já vai pra minha bolsa. Gente, eu vim um pouco mais perto pra vocês verem. Que eu vou contornar aqui olhando no espelho. Eu amei a cor desse lápis. Gente, olha que lindo. Ele é exatamente do tomzinho de batom que eu amo. Eu vou entrar com ele só um pouquinho aqui. Porque eu vou passar um batom que ele é nude também. Cadê ele daqui? Ele é da Latica. Esse, ó. Latica cor 29. Ele é bem nudezinho e eu gosto. Aqui. Hum. Eu... Olha que lindo, gente. Eu normalmente dou, gente. Principalmente maquiagem, assim, que eu não uso. Tipo, esse batom, dificilmente eu vou usar. Mas eu tô tão apegada nessa embalagem. Ela é tão linda que eu não consegui dar. Embora. Agora eu vou fazer um delineado aqui. Olha esse delineador, gente. Olha que riqueza. E ele é super fininho, sabe? Ó. Eu vou fazer um delineado aqui. Vou tentar fazer em câmera. Mas não sei. Editor, acelera aí. Porque eu vou demorar horas pra fazer isso aqui, eu acho. Ai, meu Deus. Ai, não, gente. Eu queria fazer um... Ai, meu pai. Eu queria fazer um iluminadinho com a paleta. Eu não vou fazer olho, gente. Porque eu não tenho muita paciência. E eu preciso ter tempo pra fazer. Mas olha isso. Que coisa mais linda essa paleta. E aí, ela tem cores lindas. Esse aqui eu acho que é um iluminador. Eu vou passar aqui um iluminadorzinho. Eu acho que não é iluminador, não. Mas eu vou passar aqui porque eu achei bem bonito. Também gosto bem sutil. E aí, eu vou passar esse mesmo iluminador aqui. Só no cantinho dos olhos. Que eu gosto bastante desse efeito iluminado. Olha que lindo. Ai, gente. Eu espero que a luz esteja boa aí pra vocês. Vocês estejam conseguindo ver. Vou passar só aqui no cantinho dos olhos. Mas ela é super pigmentada. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ó, marrom. Olha esse azul. Que lindo. Ó. Tá vendo? É super pigmentada. Eu só não vou fazer maquiagem carregada hoje. Porque eu estou com pressa. Eu tenho muita, muita coisa pra gravar. Ai, tem um branquinho aqui também. Não, ele não tem, não. Achei que ele tinha um brilhinho. Não tem, não. Então, pronto, gente. Cantinho do olho iluminado. Agora sim, vamos ao delineado. Que eu acho que fica bem bonito assim. Ai, eu vou sair da câmera. Deixa eu tentar. Aqui, aqui eu não saio. O pincel é muito fininho, gente. Eu gosto disso. Me dá mais precisão, por incrível que pareça. Nota dó pro meu delineado, gente. Eu sou... Ai. Meu Deus. Tô só aqueles memes. Vai puxando, puxando. Daqui a pouco o delineado tá lá na testa. Tá bom. Só pra gente testar. Está aprovadíssimo. Eu amei esse pincel. Agora, exigir que os olhos fiquem iguais é complicado, porque eles já não são iguais. O formato do olho. Imagina o delineado. Tá. Ficou péssimo. Tá, gente. Vamos considerar esse? Só esse, ó. Porque o outro ficou o ó. Vou tentar corrigir aqui com a esponjinha. Mas é isso. É o que temos para hoje. Ah. Ó. Agora ficou bom. Gente, agora a gente vai fingir que esse delineado ficou bom. Porque eu não vou arrumar isso. Só um rimeuzinho. E vocês me contem o que vocês acham da gata do... Do ônibus. Eu julguei errado. Se vocês concordam comigo. E você que me assiste aqui. O meu canal são mulheres mais velhas. Mais experientes, né? De 25 pra cima e tal. Mas eu sei que tem algumas meninas que são novas. E que me acompanham aqui. Não tenha pressa de conquistar a vida de vocês, sabe? Eu vejo muito esse discurso do tipo... Nossa, eu preciso correr atrás. Meu, meu Deus. Minha vida tá passando. E a menina tem, tipo, 22 anos, sabe? Tem meios de você conseguir se expondo o seu corpo dessa maneira, sabe? Pense bem antes de colocar isso. Porque o que tá na internet é pro resto da vida. Entendeu? Você vai ter que lidar com isso. Como eu falei, graças a Deus, na minha adolescência. Quando eu era uma jovem adulta, não existia. TikTok. Até tinha Instagram, eu acho que já existia. Mas eu não tinha muito interesse e tal. Porque quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente acha que a gente sabe de tudo. E aí chega na vida adulta, você quase morre de vergonha das coisas que você fez. Eu morro de vergonha das coisas que eu fiz aqui em casa, quietinha. Só quem sabe dessas coisas é minha prima, por exemplo, que viveu comigo. Mas não tá, né, gente? O que tá na internet vai ficar na internet. Imagine seus filhos vendo isso, sabe? Enfim, gente. Essa foi a nossa fofoca do dia. Essa foi a make. Está aprovadíssimo os produtos da Chicla. Eu amei. Principalmente o blush. Acho que o blush foi o meu favorito. E o delineador também. Porque além de ser lindíssimo, gente. Ele é bem fininho. Achei bem fácil de aplicar. Diz ela que errou o olho todo, né? Mas é que esse olho aqui, ele é meio mais pra lá do que pra cá mesmo. Enfim, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!